O que é o sentido de viver se não a relação social? Faz sentido convivermos nesse caos? O tempo não espera por ninguém Tropeçamos, acertamos e a vida nos torna refém Numa busca invisível de querer saber de onde tudo vem Há tanta diferença, mas não conseguimos viver sem outrem O que é o sentido de viver se não a relação social? Faz sentido convivermos nesse caos? Poderíamos ajudar um algum outro, livrando tudo do mal O relacionamento construtivo, desejado por todos, não é realizado como tal Não é realizado como tal O que é o sentido de viver se não a relação social? Faz sentido convivermos nesse caos? Poderíamos ajudar um algum outro, livrando tudo do mal Amadurecemos Enxergamos o quanto nós temos defeitos Amadurecemos Enxergamos o quanto nós temos defeitos Enfim, perto do fim Olhamos para trás e refletimos sobre todos nossos feitos Mas se eu voltasse no tempo, não mudaria nada que tivesse feito O que é o ser humano? Se não suas qualidades e seus defeitos O que é o ser humano? Se não suas qualidades e seus defeitos O que é o ser humano? Se não suas qualidades e seus defeitos O que é o ser humano? Se não suas qualidades e seus defeitos Amadurecemos Amadurecemos